Oi meus amores, hoje eu, nós, nós, não me responde em voz alta, eles vão achar que você é doida. Hoje eu estou aqui pra te colocar pra dormir, pra fazer você relaxar e sentir muito, muito soninho. Então nesse momento eu te peço que já vá fechando os seus olhos, deixando eles ficarem bem pesados, bem pesados, bem pesados. Que você vá relaxando o seu rosto, o seu corpo, fique em uma posição confortável e vamos começar. Olá, vou começar a te fazer uma massagem com esse objeto, passando aqui pelo seu rostinho. Como será a aparência da pessoa que está me assistindo agora? Pra onde você está olhando? Meu cabelo? Meus olhos? Tô de olho. Cara, é bizarro pensar que eu tenho milhares de inscritos. Tipo, que vergonha, mas ao mesmo tempo, que irado. Quando eu chegar a 200 mil inscritos, eu vou ser capaz de encher o maracanã. Meu Deus, é muita gente. Calma, respira. Você tá sendo filmada, não esquece. Não pode transparecer nervosismo pras pessoas. Volta, faz ASMR. Relaxa agora o seu corpo. Sente o soninho chegando. Porque toda vez que eu saio de casa, eu fico pensando. Ah, será que eu deixei o véu ligado? Eu tranquei a porta? Esses pensamentos só funcionam quando você já tá a caminho. Não podem vir antes, não. Se bem que uma vez eu tinha acabado de trancar a porta, desci, subi. Porque eu não lembrava se eu tinha trancado ou não. Eu precisava conferir. Porque será que eu sou assim? Eu sei que uma grande parcela das pessoas é assim. Mas será que existem pessoas que têm superpoderes? Que realmente prestam atenção em tudo o que fazem? E não precisam conferir? Ou será que isso é puramente paranoia minha? Será que eu devo buscar ajuda? Meu Deus, será que eu preciso tratar isso? Será que é grave, gente? Ansiedade, estresse, TDAH. Eu preciso conversar sobre isso na minha terapia. Agora espuma no seu rosto. Espuma, espuma, sepuma, sepuma. Limpando seu rosto. Limpando, 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 limpando. agora o senhor está limpinho para você dormir limpinha, limpinha, limpinha limpinha, 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 limpinha caramba, acabei de pensar em uma resposta muito boa que eu poderia ter dado em 2012 para uma garota que discutiu comigo nossa, se fosse hoje em dia ela ia escutar umas bocas boas se bem que eu evolui como ser humano, eu preciso ser uma pessoa melhor ah, mas peraí, tem gente que também testa a nossa paciência aqui na tela, ninguém merece outro dia eu vi um menino na internet perguntando se existe alguma coisa que todas as pessoas na terra concordam e aí um menino respondeu que a gente concorda em não concordar com tudo e logo embaixo uma menina comentou discordo, ponto peraí né, se o mundo fosse paz e amor seria tão, tão bom não que todo mundo precisasse concordar mas seria um mundo de mais paz e as pessoas podem produzir coisas boas quando querem eita, esqueci que tem gente me assistindo, eu preciso me recompor agora, preste atenção nas luzes que vão pesando também os seus olhinhos pesando os seus olhinhos pesando os seus olhinhos tô falando um pouco hoje né, desculpa quantas pessoas existem no mundo com aparência similar ou quase igual a minha e como será que a gente ia reagir se nos vêssemos algum dia será que a gente ia ficar assustado e achar que sei lá, fomos clonados de alguma forma será que a gente ia dar um aperto de mãos se a gente não falasse o mesmo idioma será que ainda assim a gente ia tentar a comunicação outro questionamento também muito bom será que se eu pensar aqui em qualquer pessoa que eu inventar na minha cabeça essa pessoa também vai pensar em mim lá do outro lado do mundo é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? como será que seria a minha vida se eu não tivesse tomado certas decisões? é um efeito borboleta muito sinistro e se tudo fosse diferente de agora meu Deus, como será que seria a minha vida? será que seria pra melhor? pra pior? será que hoje em dia eu estaria milionária? bom, seria muito bom ser milionária agora, viu? só ficar relaxando bem de boa quase como um ASMR só que com dinheiro é, seria maneiro muito bom vou pegar o famoso pincel agora de patinhas patinhas, patinhas, patinhas e vou passar pelo seu rostinho 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 bem assim, bem assim bem assim e se todos os milionários do mundo ficassem entediados ao mesmo tempo e resolvessem dar dinheiro assim pra gente? como quem não quer nada? ia ser maneiro também relaxa relaxa, agora é hora de dormir dormir você merece esse descanso? você merece descansar? merece demais demais relaxa suas ombras tirando também a tensão daqui tirando toda a tensão toda a tensão agora é hora de relaxar não é hora de pensar em nada longe de nós certo? descansar, descansar descansar como seria o mundo se os animais falassem? cara ia ser irado demais imagina um bichinho lá bem de boa e do nada pô mana, pega essa bolinha aí pra gente brincar ou então ele julgaria demais o fato de nós sermos completamente estranhos falando com aquelas vozinhas fofinhas e tal ou então imagina um gato julgando suas habilidades medíocres comparadas a dele aqueles vídeos de gatinhos se assustando com comida são muito engraçados cara eu to risada toda vez a irmã eu teria medo se galinha falasse ou bichinha afrontosa que é a galinha eu já tive que correr de uma uma vez tá maluco? tem medo de galinha certo 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 então agora que eu estou vendo que você já está mais calmo mais calma então essa é a hora certa de se entregar pro solinho pode beijar os olhos fecha aqui fecha, fecha, fecha fecha, fecha, fecha fecha os olinhos aqui ó fecha os olinhos fecha os olinhos muito bem muito bem meu deus acabei de lembrar de uma vergonha que eu passei uma não várias né como pode o mundo ser tão grande porém ao mesmo tempo tão pequeno tipo em alguns anos tem que ver nem lembrar que a gente existiu a não ser que alguém do futuro esteja assistindo isso olá você do futuro já adiantou que viver na minha época teve lá suas vantagens e desvantagens eu vivi em um mundo onde não existia celular com touch na minha infância não tinha wi-fi quando o celular ainda era de botão nós nos comunicávamos por sms mensagem de texto msn era muito bom e no orgulho te dava pra mandar depoimento era super disputado topo tinha as comunidades bons tempos se você não sabe do que eu tô falando você é jovem demais mas se você sabe do que eu tô falando tem uma coisa pra te contar estamos ficando velhos hein mas se você é jovem ainda jovem ainda amanhã velha será velha será a menos que o coração que o coração sustente a juventude que nunca morrerá eu espero que você tenha relaxado com esse vídeo desculpa se eu falei pouco hoje não sei porque eu tô bem pensativa é como até se os meus pensamentos estivessem altos demais mas enfim eu vim aqui apenas pensando em você então espero espero que tenha sorte de ter feito e que agora você consiga ter uma boa noite de sono um beijo minha linda um beijo meu lindo um beijo meus amores tomam bem tomam bem tomam bem não 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 Shhh shhh shhh